Eu já estou sendo gravado, aquela famosa frase, já estou sendo gravado? Ótimo, então, sejam oficialmente bem-vindos agora que eu estou sendo gravado. Eu quero, antes de começar, pedir para vocês sentirem muito à vontade, extremamente à vontade, para intervir fazendo perguntas, comentários. Eu, sem querer ofender as ilustres máquinas que estão aqui na frente, eu prefiro dar aula para seres humanos do que para máquinas. Eu gosto quando as pessoas reagem também porque eu estou conhecendo vocês hoje e eu não sei muito bem que espécie de público nós temos aqui. Eu já dei aula para alunos de ensino médio que não tinham seleção absolutamente nenhuma, exceto terem manifestado um certo interesse em matemática. Eu também já dei aulas de treinamento para alunos que já tinham ganhado medalha em OBM e tal. E você tem que ajustar o nível, não é igual num caso ou no outro. E aqui eu vou começar colocando o nível, assim, intermediário, assim, mais para entender que isso é uma atividade aberta para todo mundo, que deveria ser acessível para um público mais amplo. Mas eu queria que vocês me dessem retorno, senão eu não sei se eu estou indo devagar ou rápido, se eu estou falando coisas que todo mundo já sabe, ou se eu estou falando coisas incompreensíveis que ninguém está conseguindo entender, porque não tem os pré-requisitos. Mais um pouquinho de apresentação. Meu nome é Nicolau Saldanha. Eu sou professor da PUC-Rio. Da PUC-Rio, aqui pertinho. E vocês... Talvez saibam que eu tenho um envolvimento com a OBM, a Olimpíada Brasileira de Matemática. Já de muitos e muitos anos, eu participei como aluno da primeira e segunda OBMs, depois eu fui coordenador, elaborei prova, fiz um monte de coisa desse tipo. Que isso é uma atividade que eu acho muito interessante, por ser uma coisa assim... Como é que eu posso dizer? Uma coisa que busca atrair o aluno, que ainda não está comprometido para a matemática, busca atraí-lo para a matemática. Eu posso quase dizer que busca seduzi-lo para a matemática, mostrando que matemática é mais interessante do que... Infelizmente, em certos casos, a escola pode ter que fazer parecer pelas suas necessidades como escola, porque a matemática, eu acho que ela fica interessante quando você que tem que pensar, quando você que tem que ter ideias, quando ela é rotineira, é uma coisa mecânica, que você só está rodando uma manivela, só está aplicando uma técnica que o professor ensinou e está fazendo igualzinho. Aí vira uma coisa que você está fazendo porque é saudável. Tipo, te disseram que é importante você ir na academia, correr na esteira, você vai correr na esteira porque é saudável. Mas quando a coisa é mais solta, aí é mais como um jogo mesmo. Você está podendo ter criatividade, podendo ter ideias novas, podendo ter... Talvez a gente pudesse ter jugo de cintura, eu não sei. Todas essas expressões podem ser bem ou mal entendidas, elas, de certa forma, são metáforas, mas tudo isso, eu acho que tem nas Olimpíadas. E a IMO, que é a Olimpíada Internacional de Matemática, ela, tradicionalmente, divide a matemática nesses quatro assuntos que tem aqui, que são a álgebra, que é o nosso, a combinatória, a geometria e a teoria dos números. A álgebra aqui é entendida de um jeito peculiar, não necessariamente é igual ao que seria chamado de álgebra no colégio, não é igual ao que você estuda de álgebra no bacharelado, digamos, de matemática, se você for fazer isso. e, na verdade, álgebra é meio definida até por exclusão em relação às outras aqui, porque geometria na Olimpíada, eu acho que todo mundo entende o que quer dizer geometria na Olimpíada, não tem muita dúvida sobre o que é uma questão de geometria, você pode ter dúvida assim, vale geometria espacial ou não, cai na Olimpíada geometria espacial, isso é uma dúvida que você pode levantar, mas tem muita dúvida de onde começa e acaba a geometria. Combinatório e teoria dos números também tendem a ser razoavelmente bem definidos, mas a álgebra é definida meio que por exclusão. Então, o que a gente vai ver aqui nesses encontros, corre o risco às vezes de ser meio um saco de gatos, assim, que a gente vai juntando várias ideias só vagamente relacionadas, tá? Mas, eu acho que isso não deve ser interpretado como uma coisa má, tá? Querendo dizer que, então, esse assunto é chato, eu acho que pelo contrário, eu acho que é um assunto rico, exatamente porque tem muitas ideias. Bom, quanto a se preparar para a Olimpíada, eu queria repetir aqui uma recomendação que eu sempre faço, que eu acho que a melhor maneira de você se preparar para qualquer Olimpíada, seja a OBM ou seja lá que outra Olimpíada for. A melhor maneira é você, primeiro, você pensar que você é o responsável da competição individual, você não deve achar que o professor aqui ou na escola ou sei lá onde é o responsável, o responsável é você, você é um, como se fosse um atleta ali, tem pessoas ali só para te dar um apoio. Agora, que espécie de treinamento é mais importante? Eu acho que tem várias coisas que são importantes, é importante se absorver teoria, por exemplo, claro que é. Agora, eu acho que o mais importante é você treinar e treinar em condições comparáveis com a competição. Isso pode parecer uma coisa óbvia, você acha que se você quer ser um jogador de futebol, a coisa que você vai treinar é jogando futebol, se você quer ser um jogador de basquete, você vai treinar jogando basquete. Pode parecer uma coisa óbvia, mas aqui, às vezes, a coisa parece que não é tão óbvia assim, porque eu acho que para você competir em uma Olimpíada, você deve treinar se colocando, obrigado, se colocando, nem que seja artificialmente em casa ou na biblioteca da escola ou qualquer coisa assim, se colocando numa situação parecida com a de Olimpíada, ou seja, você consegue uns problemas, não 200 problemas difíceis ou fáceis, não, na escala das Olimpíadas, a IMO, eu suponho que vocês saibam, você recebe três problemas, você tem quatro horas e meia para resolver três problemas, três problemas difíceis, então, você se coloca numa situação parecida com essa e realmente tenta resolver o problema, realmente dedica horas ali a pensar no problema, não dedique cinco minutos, fica olhando assim e diga não sei isso, é muito difícil, se você fizer isso, você está desistindo praticamente sem ter tentado, né, esses problemas não são em geral resolvidos instantaneamente, assim, a não ser os problemas mais fáceis pelas pessoas com mais experiência, assim, mas mesmo os problemas médios, mesmo por pessoas com muita experiência, eles não são resolvidos instantaneamente, você tem que parar e pensar um pouco e um pouco pode querer dizer vários minutos, assim, até se entender qual é a ideia certa aqui, então, façam isso. essas aulas aqui, elas, pela sua natureza de aulas, elas são mais teoria do que problemas, tá, então, pensem que isso é o apoio, tá, não que isso é atividade principal, atividade principal devem ser vocês resolvendo problemas. Bom, mas, deixando de lado a parte de apresentação, dentro da álgebra ou da álgebra olímpica, digamos, que a álgebra, assim, em nível relativamente elementar, ensino médio, mas, podendo ser não tão trivial, assim, pode ser uma coisa que você tem que pensar, você tem que ter ideias, e você tem que ter um pouquinho mais de teoria do que na aula padrão de ensino médio. Um assunto importante são desigualdades. tem um monte de exemplos de questões de olimpíadas, às vezes, questões até difíceis de olimpíadas, que são simplesmente, assim, prove que sempre vale essa desigualdade. e pode parecer que é uma questão super rotineira, assim, como que isso pode exigir alguma criatividade, você está só me dando uma expressão aqui, pedindo para provar que vale essa desigualdade, tá? Mas, sim, às vezes, são questões com uma certa dificuldade até. Então, nesse material que vocês devem ter visto, que tem na página daqui, do pote, né, do programa de treinamento, tem vários exemplos de questões de olimpíada, de OBM, de IMO, que são pura e simplesmente provar desigualdade. Deixa eu dar alguns exemplos aqui, não necessariamente de coisas que a gente vai resolver. E, aqui, 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 e, depois, em prolifício, vamos embora, aqui, e aqui, vai ser igual 높ilde, aqui, 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 Então, uma questão com... Um enunciado, assim, super curtinho, assim, não tem uma historinha. Só provar uma desigualdade. Tem muita teoria sobre provar desigualdades, então vamos... Nessa aula, na próxima, a gente vai falar um pouco sobre isso. E uma das desigualdades mais fáceis é a desigualdade entre a média aritmética e a média geométrica. Deixa eu recapitular aqui o que é a média aritmética. A média aritmética... Sejam... A1, A2, ATAN, números reais positivos. Bom, por enquanto, números reais. A média aritmética... De A1, A, N, é... Você soma tudo... E divide por N. Acho que é uma média muito conhecida, não é? Quando se tira a média de notas na escola. A média geométrica... Para falar de média geométrica, a gente quer que os números sejam positivos. Você multiplica tudo e você tira a raiz. A raiz enésima do produto. Então, o que a gente espera de alguma coisa para essa coisa merecer ser chamada de média? Uma coisa que a gente espera é que se os números forem todos iguais, a média é igual. Então, se você tirar notas, digamos, 8 no teste, 8 no segundo teste e 8 na prova. Você deve esperar que se a forma como a média final fizer algum sentido, a média deveria ser 8. Seria muito exótica uma regra que se você tirar notas 8, 8, 8, a tua média, de repente, é 9 ou é 7. Não é mais uma média. Outra coisa que se espera também é que a média esteja entre o mínimo e o máximo. Se as notas forem 7, 8 e 9, a média deveria estar entre 7 e 9. E todas essas duas médias satisfazem essas propriedades. Eu acho que, bem obviamente, eu acho que isso não precisa ser demonstrado, porque se eu colocar os números em ordem aqui, eu não mudo a média nem aqui nem aqui. e se o A1 for o menor deles, essa soma aqui é menor ou igual que N vezes A1 e é menor ou igual que N vezes A1. Então, a média está entre o A1 e o A1. E muito parecido aqui. Agora, o teorema... é que sempre vale que a média geométrica é sempre menor ou igual que a média aritmética. E a igualdade vale apenas eu quero dar duas demonstrações desse teorema que são duas demonstrações que vão envolver ideias muito diferentes. Então, para a primeira demonstração eu começo com o caso N igual a 2. Aqui, aliás, muitas vezes você quer estudar alguma desigualdade que envolve N caras mas é uma ideia, em geral, muito boa você fazer um aquecimento olhando para casos pequenos. Muitas vezes os casos pequenos ou esclarecem como que funciona o caso mais complicado ou, às vezes, são pontos de apoio para depois você fazer um caso mais complicado. No caso N igual a 2 a gente gostaria de comparar essas duas coisas aqui a raiz quadrada de A1 e A2 e a gente gostaria de provar que isso é menor ou igual que A1 mais A2 sobre 2. E a gente gostaria de entender também quando vale a igualdade. Então, a raiz quadrada é uma coisa complicada a gente não gosta muito a gente quer se livrar daquela raiz quadrada felizmente todos os números envolvidos aqui são positivos até isso é uma hipótese aqui quer dizer, se sempre aqui subentende isso subentende que é válido calcular a média geométrica. então eu posso elevar o quadrado dos dois lados sem mudar em nada a desigualdade então eu gostaria que isso fosse verdade bom, eu não gosto muito de frações eu vou passar esses quatro para cá e eu também não gosto de deixar as coisas indicadas eu vou expandir então isso aqui vale-se somente se for menor igual que isso bom, uma boa ideia é quando você já algebrisizou as coisas assim mais do que algebrisizou já polinomializou tudo você só tem um polinômio é levar tudo para o mesmo lado para ver se alguma coisa fica mais óbvia então eu posso trazer tudo para o lado de cá por exemplo e agora o que a gente faz a gente para olha e reconhece que essa expressão que está do lado direito é alguém que a gente já viu antes a gente conhece esse lado direito quer dizer o lado direito a gente conhece muito bem o esquerdo a gente também conhece muito bem tá então claro que é maior ou igual a zero um quadrado um quadrado sempre é maior ou igual a zero então a gente volta aqui pronto a gente demonstrou a desigualdade entre a média aritmética e a média geométrica para dois números né e além disso quando que vale a igualdade aqui bom exatamente quando a um for igual a dois que era exatamente o que a gente queria né então o caso n igual a dois tá ok então a partir do caso n igual a dois será que eu consigo fazer um outro caso caso n igual a três ou talvez o caso n igual a quatro será que algum deles é consequência do caso n igual a dois né bom n igual a três não é tão óbvio né porque não é verdade que se eu tenho três números a média aritmética de a um a dois a três ela não pode ser calculada em geral né isso aqui é um diferente em geral né óbvio que pode ser igual ela em geral não pode ser calculada fazendo coisas desse tipo aqui tá você não pode juntar dois caras e depois botar o terceiro você só poderia se você tivesse não uma média aritmética mas uma média ponderada tá porque aí depois de fazer essa primeira média desses dois caras daqui eu diria olha vou fazer uma média de novo entre a média e o A3 mas essa média aqui vai ter peso dois e a média o A3 vai ter peso um tá e é claro que é possível definir também médias geométricas ponderadas tá mas por enquanto a gente ainda não fez isso então talvez não seja interessante complicar a coisa ainda né fazendo o caso mais geral mas tem um caso em que sim eu posso reduzir a minha média a médias de dois casos que é no caso quatro porque a média aritmética de A1 A2 A3 A4 ela é sim igual a média aritmética entre a média aritmética de A1 A2 e a média aritmética de A3 A4 não? se vocês quiserem vocês podem considerar que isso é um lema e idem para a média geométrica eu posso tirar primeiro a média geométrica desses dois caras e depois a média aritmética perdão geométrica sempre geométrica 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 desses dois caras assim e a demonstração é absolutamente banal é só você expandir porque você quer rapidamente vê que está tudo certo e aí você vai e bota aqui que está ok e análogo para a média geométrica então eu digo que a partir do caso n igual a 2 eu posso fazer sem nenhuma dificuldade o caso n igual a 4 né porque eu digo o seguinte olha a média geométrica de A1 A2 A3 A4 é igual a média geométrica da média geométrica de A1 A2 média geométrica de A3 A4 e isso pelo item anterior é menor ou igual que a média aritmética entre as médias geométricas né mas agora tem mais uma propriedade geral de médias que a gente quer né que é que aumentar um dos itens só pode aumentar a média né imagina que isso tem dois alunos um tirou notas 7 8 7 8 e o outro tirou notas 7 8 8 e 8 se o segundo não tiver uma nota uma média maior que o primeiro pelo menos maior ou igual que o primeiro tem alguma coisa muito errada né você não deveria acertar mais uma questão no terceiro teste fazer a sua média baixar né isso seria realmente muito absurdo se vocês quiserem vocês podem considerar isso como mais um lema mas a demonstração é absolutamente direta né é só se pensar que você aumentou um número aqui você aumentou a soma você aumentou um número aqui você aumentou o produto então eu posso novamente por essa essa observação que aumentar coisa daqui só faz aumentar a média mais o caso 2 dizer que isso dá média aritmética bom e isso é igual a média aritmética dos quatro caras então deu certo né a gente conseguiu provar por causa n igual a 4 e como que isso se generaliza generaliza para o caso n igual a 8 16 potências de 2 né se o número de coisas for uma potência de 2 é só repetir esse processo n vezes tá você pode se quisesse muito rigoroso dizer que isso é uma demonstração por indução né mas se repete esse processo n vezes e se obtém é ou a coisa mais geral não bom, cai inteiro, obviamente então, nesse momento se torna, eu acho que muito implausível a ideia de que a coisa vai dar certo para 2, 4, 8, etc mas de repente vai dar errado para 3 mas, isso não é bem uma demonstração então, como que a gente pode cuidar dos casos, n igual a 3, n igual a 5 bom, tem mais de um jeito de fazer isso eu acho que tem uma ideia que é a seguinte que, se eu quiser calcular a média aritmética de 3 números e eu, por algum motivo eu estou restrito só a fazer perguntas sobre médias aritméticas de n números, onde n é uma potência de 2 eu não consigo ter uma potência de 2 que seja exatamente um múltiplo de 3, obviamente mas, se eu pegar uma potência de 2 bem alta eu posso dividir os meus 2 elevado a k entradinhas ali da média aritmética em aproximadamente 1 terço, 1 terço, 1 terço então, digamos que eu pegue 8 posições eu posso repetir o A1 3 vezes eu posso repetir o A2 3 vezes e o A3, infelizmente ele ficou um pouquinho desequilibrado porque ele só entrou duas vezes tá? e idem para a média geométrica tá? então, se você botar um número bem grande ali de entrada você vai ter aproximações muito boas também tá? então, se a coisa tivesse errada tá? se algum jeito uma média geométrica de 3 caras pudesse ser maior estritamente maior do que uma média aritmética dos 3 caras algo ia dar errado aqui tá? essa demonstração eu não vou fazer em detalhes, não ela é uma demonstração acho que num espírito mais de análise assim, do que desse espírito mais elementar que a gente está mas é uma demonstração acho que é absolutamente correta e fácil de você ter a ideia dela tá? então, o que eu vou fazer é uma coisa um pouquinho diferente então, o que eu vou fazer é um quê? então... Bom, eu acho que eu não vou fazer os detalhes dessa outra demonstração, não, porque eu quero mostrar uma outra que tem ideias bem diferentes, eu ainda quero fazer outros comentários. Então, eu acho que eu vou deixar aqui assim, como um exercício, completar os detalhes. Porque tem uma outra técnica de demonstração bem diferente, que é a seguinte. A gente pode relacionar a média aritmética e a média geométrica uma com a outra via as funções exponencial e logaritmo. Querendo dizer o quê? Querendo dizer isso, né? Que se eu desejo fazer um produto de N caras e depois tirar a raiz enésima, um jeito de fazer isso é o seguinte, você calcula os logaritmos de A1, de A2, o logaritmo numa base B qualquer, não é importante quem seja a base. E aí eu somo os logaritmos. E aí isso dá o logaritmo do produto. Agora, se eu quiser o logaritmo daquela raiz enésima ali, o que eu faço? Eu pego os logs e divido por N. E finalmente, se eu quiser recuperar a minha média geométrica, o que eu faço? Eu faço, eu faço exponencial base B. Então, eu posso escrever isso assim, que o log na base B da raiz enésima de A1, A2, AN, isso é igual a isso daqui. Ou em outras palavras, eu posso escrever que o log na base B da média geométrica de A1, A2 até AN é a média aritmética dos logs. Então, nesse sentido, a gente pode considerar que a média geométrica é uma média aritmética disfarçada. O disfarce é que você aplica o logaritmo para passar de uma para a outra. Se você primeiro aplicar o logaritmo, tirar a média dos logaritmos, e voltar de exponencial, você, na verdade, está calculando a média geométrica. Agora, e daí? O que isso tem a ver com a média aritmética, a média... a desigualdade, que a gente gostaria de provar? Deixa eu recapitular aqui para vocês como é a cara do gráfico da função logaritmo. Um gráfico mais ou menos assim. Logaritmo de 1 é 0. Esse aqui é o número 1. Logaritmo de 1 é 0. Tem uma base aqui. O B é um número maior que um qualquer. Pode ser base E, base 2, base 10. A base que você preferir não faz a menor diferença aqui. O logaritmo de B, em algum lugar por aqui, assim, talvez aqui, é 1. e o 1 sobre B, em algum lugar por aqui, tem logaritmo menos 1. Olhando para essa curva aí, o que vocês podem observar? Bom, várias coisas, mas a coisa relevante para se observar daqui é que ela tem concavidade para baixo. O que significa a concavidade ser para baixo? Significa que se você pegar dois pontos da curva, e ligar para uma reta, entre os dois pontos, a reta está abaixo da curva. Fora desse intervalo, a reta está acima da curva. agora, a gente está especialmente interessado nessa observação aqui, entre os dois. Que entre os dois, a reta está abaixo da curva. Por quê? Porque a gente pode pensar que andar em cima da reta verde é fazer uma média de dois valores da F. Uma média, possivelmente, uma média ponderada aqui. E, ao passo que andar em cima da curva, é fazer o F da média. Né? Então, vamos dar duas definições aqui. Primeiro, a definição de média ponderada. seja S um número entre 0 e 1. Nas aplicações, digamos assim, na vida prática, os pesos não precisam estar entre 0 e 1. Você pode dizer que, olha, vai ter um teste com peso 1, um segundo teste com peso 2 e uma prova com peso 5. tá? E aí, esses pesos somaram 8 e você, então, vai somar o primeiro teste vezes 1, o segundo teste vezes 2, a prova vezes 5 e multiplicar isso tudo por 8. Tá? Aqui, a gente está só simplificando um pouquinho a definição, tirando um pouco de ruído da coisa, dizendo, olha, nessa hipótese aí do teste, primeiro teste ter peso 1, segundo teste ter peso 2, a prova ter peso 5, vamos dizer, em vez, que o primeiro teste tem peso 1 oitavo, o segundo teste tem peso 2 oitavos e o terceiro teste, perdão, a prova tem peso 5 oitavos. 2 oitavos. Tá? Então, esse S aqui entre 0 e 1 vai ser o peso, digamos, do primeiro cara. Tá? Então, a média ponderada de A1 e A2 com pesos S e 1 menos S é igual a média ponderada é S vezes o A1 mais 1 menos S vezes o A2. Né? corresponde à intuição da gente do que seja média ponderada. E por que que isso interessa a gente? Porque se eu quiser, por causa daquela observação que eu já fiz, que se eu quiser calcular a média aritmética de 3 caras A1 A2 A3 eu posso fazer isso assim. Eu primeiro calculo a média aritmética do A1 e A2 e depois eu faço uma média ponderada disso com A3 com pesos aqui 2 terços e 1 terço. Tá? Então, a média aritmética de qualquer número de caras ela pode ser obtida assim, fazendo médias aritméticas ou médias ponderadas 2 a 2. E essa observação geométrica aqui de que a função tem concavidade para baixo ela pode ser traduzida como uma observação sobre médias ponderadas. Tá? O que a gente está dizendo é talvez talvez em outro pedaço de quadro para escrever com mais espaço. seja i um intervalo e seja f de i em r uma função. Então, f tem concavidade para cima respectivamente baixo se inspirado aqui nesse desenho né? A média ponderada das f eu quero comparar a média ponderada das f com a f da média ponderada. Então, concavidade para cima significa que a reta está em cima concavidade para baixo significa que a reta está embaixo. Então, f de s a1 mais 1 menos s a2 é maior ou igual que s f de a1 mais 1 menos s f de a2 respectivamente menor ou igual para quaisquer a1 e a2 no intervalo e para qualquer s s no intervalo 0 1 então, se esses caras aqui forem a1 e a2 ou melhor esses caras aqui são a1 e a2 esses caras aqui são f de a1 e f de a2 e esse cara daqui é a média dos f né ele é s vezes f de a1 mais 1 menos s f de a2 e esse outro cara daqui é o f da média então naquele exemplo ali o f da média é maior ou igual isso quer dizer que a concavidade está para baixo então está trocado aqui na verdade né o f da média é está na curva isso é a curva e isso é a reta isso então concavidade para cima quer dizer que a curva está abaixo e a reta está acima concavidade para baixo que é como nosso exemplo ali do log quer dizer que a curva está acima e a reta está abaixo tá mas você vê que agora a a coisa segue muito facilmente de olhar para esse ponto de vista porque a gente tem esse esse lema aqui que se eu fizer não só médias ponderadas de dois caras mas média de qualquer número de caras essas desigualdades aqui se preservam oi eu errei mas depois eu acho que eu consertei né a curva está acima quer dizer que você tem concavidade para baixo isso tem concavidade para baixo então isso é concavidade para baixo aqui eu acho que agora está correto eu me confundi eu me confundi corrigir e eu acho que agora está certo se for com log dá isso porque log tem concavidade para baixo não não concavidade concavidade para baixo quer dizer assim assim né concavidade para cima concavidade para cima é assim concavidade para baixo é assim log tem concavidade para baixo e portanto log de s a1 mais 1 menos s a2 é sempre maior ou igual do que s log de a1 mais 1 menos s log de a2 tá mas a gente tem uma desigualdade mais geral agora ou diferente talvez dessa não sei se mais geral que é que não não são médios de duas caras se eu fizer f de uma média aritmética e comparar com a média aritmética dos f valem as mesmas desigualdades que estão aqui e agora demonstração é só repetir a coisa por indução porque eu sei calcular agora uma média aritmética de qualquer número de caras não como várias médias aritméticas mas como várias médias aritméticas ou ponderadas tá então tem um teorema é que se f tem concavidade para cima então f da média aritmética de a1 a2 até an é menor ou igual que a média aritmética do f de a1 f de a2 f de an e se a concavidade for para baixo então vale exatamente o contrário em particular se eu olhar para o log o log da média aritmética de a1 a2 até an é maior ou igual do que a média aritmética dos logs de a1 log de a2 até log de an só que isso daqui lembrando isso é igual ao log da média geométrica de a1 até an né de onde a gente tira exatamente a desigualdade que a gente queria eu gosto desse ponto de vista de olhar para a concavidade de funções porque isso permite se provar coisas muito mais gerais do que só a desigualdade entre média aritmética e média geométrica tá existe por exemplo a média harmônica de uma que a gente é que a gente faz que a gente tira que a gente pode ppt a Ela também é uma média aritmética disfarçada. O que você faz é que você inverte os números, faz a média aritmética e inverte outra vez. Então, isso é 1 sobre a média aritmética de 1 sobre a 1, 1 sobre a 2, até 1 sobre a n. Então, o que a gente instantaneamente conclui a partir dessa discussão anterior? Bom, a gente lembra como é o gráfico de y igual a 1 sobre x, né? O gráfico é uma hipérbole assim. Quer dizer, tem um outro ramo para cá, né? Mas que não nos interessa. A gente só está olhando para números positivos. Então, isso tem concavidade para cima ou para baixo? Para cima. Então, se eu fizer o inverso da média aritmética ou a média aritmética dos inversos, quem é maior? Ó, eu escolhi dois pontos, a 1 e a 2. Eu inverti 1 sobre a 1, 1 sobre a 2. Eu olhei para a média. A 1 mais a 2 sobre 2. Eu olhei para o inverso da média. Está aqui assim. A 1 sobre a média aritmética de a 1 e a 2. Isso está acima ou abaixo da média aritmética dos inversos? Média aritmética dos inversos. Está aqui, né? Então, a concavidade para cima diz que média aritmética dos inversos deveria ser maior ou igual que o inverso da média aritmética, que é o que está escrito aqui. Onde f agora, f de x agora é 1 sobre x. Tem concavidade para cima. Então, a inversa da média aritmética deve ser menor ou igual que a média aritmética do inverso. Então, o que a gente conclui? Então, o que a gente conclui? Se eu fizer a média aritmética dos inversos, a média aritmética dos inversos é maior ou igual que 1 sobre a média aritmética dos caras. E agora eu inverto dos dois lados essa equação. Só que a função 1 sobre x, ela é decrescente. Então, quando eu inverter, o que acontece com essa desigualdade que está aqui no meio? Inverte também. Então, a média aritmética de A1, A2, A2 até AN é maior ou igual que 1 sobre a média aritmética de 1 sobre A1. 1 sobre A2, 1 sobre AN. E esse cara daqui é a média harmônica. A média aritmética é maior ou igual que a média harmônica, com basicamente a mesma demonstração que a gente deu para a média aritmética e média geométrica. Então, acho que esse ponto de vista da concavidade da função é muito poderoso. Ele demonstra várias coisas. Bom, Qual é o horário de terminar? 3h30, é isso? É, 3h30. Tá. Então, acho que antes de eu fazer um problema, eu vou falar sobre ainda mais uma desigualdade. Então, vamos apagar isso. Vamos apagar isso. Desigualdade de Cuxi é uma desigualdade... E, às vezes, tem outros nomes ali, além do Cuxi, Cuxi, Schwartz, Bunyakovsky e uns outros caras. Ela é uma desigualdade relacionada com isso que a gente está fazendo, porque a gente pode pensar que ambas começam com esse fato muito básico, que é que o quadrado da diferença é sempre maior ou igual a zero. Vocês lembram disso? Quer dizer, a desigualdade de Cuxi não é isso que eu vou escrever agora. Isso que eu vou escrever agora é só um aquecimento. A desigualdade de Cuxi, ela generaliza esse fato aqui, que é o fato de que a1 menos a2 ao quadrado é maior ou igual a zero, e que, naturalmente, pode ser escrito desse jeito aqui. Então, mas ela é muito mais geral. Ela é, talvez, bem descrita de um jeito mais geométrico. Você deve pensar que você tem dois vetores íns. Isso no plano, então, tem uma interpretação. que você tem aqui um ponto x1, y1 e aqui, assim, um ponto x2, y2. Por Pitágoras, por exemplo, a gente sabe quem é esse módulo aqui, desse cara aqui, desse cara aqui. Isso é raiz de x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado. E também por Pitágoras, a gente sabe quem é esse módulo, desse outro cara daqui. Então, um ponto de vista é dizer que, se eu quiser calcular essa expressão aqui, eu posso fazer isso desse jeito. Onde? Theta é esse ângulo daqui. Bom, como que a gente pode ver isso, ainda no plano? A gente pode pensar que isso aqui tem a ver com a lei dos cossenos. O que a lei dos cossenos diz? Ela diz que se eu tenho um triângulo aqui, um triângulo aqui com lados A, B, C e um ângulo A, eu posso calcular aquele lado A ali, a partir de Bzinho, Czinho e do ângulo A. É menos aqui, na verdade, né? Se o A for 0, dá um menos. Bom, o que isso tem a ver com aquilo? Tem a ver com que... Tem a ver com que aqui eu sei calcular esse outro lado aqui. Esse outro lado aqui é a raiz de x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Então, a lei dos cossenos, ela estaria me dizendo que x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Deveria ser igual a x1 ao quadrado mais x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado. vezes o cosseno ao quadrado. Agora, limpando alguns termos aqui, eu chego exatamente nisso daqui. expandindo, eu tenho x1 ao quadrado menos 2x1x2 mais x2 ao quadrado mais y1 ao quadrado menos 2y1y2 mais y2 ao quadrado. isso aqui deveria ser igual... isso aqui deveria ser igual a... isso aqui deveria ser igual a isso... agora eu cancelo aqui... 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 e aqui... e aqui... aqui... e eu divido por menos 2y e eu tenho... exatamente... então isso aqui é uma versão com coordenadas da lei dos cossenos. a gente está aprendendo uma versão aqui com x1, x2, y1, y2 da lei dos cossenos. talvez vocês já tenham visto a notação de produto interno. isso aqui é o que às vezes é chamado produto interno dos vetores x1, y1 e x2 e y2. você multiplica as duas primeiras coordenadas e multiplica as duas segundas coordenadas e soma. bom... e... 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 fazer... a mesma coisa é o ponto de partida de tudo... mas depois eu falei aqui não de uma desigualdade mas de uma igualdade... tá? ou meio... a desigualdade de Cauchê... ela... seria aqui em duas variáveis, x e y... ela seria dizer, basicamente é dizer que o cosseno tem que estar entre menos 1 e 1. Então, se eu elevar tudo ao quadrado aqui, isso deveria ser menor ou igual, então isso sim, é o primeiro caso, ou melhor, é o segundo caso da desigualdade de Cauchy. O primeiro caso é essa coisa absolutamente trivial aqui. Seria assim, não é? Então, como que a gente generaliza? Isso aqui é só com duas coordenadas, por isso a gente pode fazer um desenho no plano. Mas, digamos que agora eu tenha duas listinhas compridas de números assim, A1 até AN e B1, B2 até BN. O que o Cauchy nos diz é que vale o análogo disso daqui. Vale que A1, B1 mais A2, B2 mais AN, BN, tudo isso ao quadrado é menor ou igual que A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado mais AN ao quadrado, B1 ao quadrado mais B2 ao quadrado, mais BN ao quadrado. Vocês podem interpretar que isso está falando sobre uma geometria em N dimensões, que a gente não consegue visualizar, mas que deveria acontecer desse número aqui ainda ser um produto interno. Então, esse número ainda ser raiz disso, vezes raiz disso, vezes um cosseno de teto. Só que como agora a gente não tem essa segurança toda sobre geometria em N dimensões, a gente não fica inseguro sobre ser a fórmula da lei dos cossenos ainda está se aplicando lá. Ou talvez a insegurança seja mais, não tanto sobre se a lei dos cossenos vale, mas sobre se esses jeitos de calcular calcular comprimentos e ângulos e essas outras coisas todas ainda valem. Mas a resposta é que sim, e para não ficar dependendo de geometrias complicadas, a gente vai dar aqui uma demonstração puramente algébrica desse fato. A demonstração puramente algébrica é a seguinte, considere... uma função f de t que é igual a a1 mais tb1 ao quadrado mais a2 mais tb2 ao quadrado mais an mais tbn ao quadrado. Ora, naturalmente que a gente pode escrever isso de um outro jeito. A gente pode expandir cada coisinha dessas daqui e escrever que isso é b1 ao quadrado mais b2 ao quadrado mais etc mais bn ao quadrado tudo isso vezes t ao quadrado. Quem é o termo... eu estou juntando os t's porque eu estou querendo dizer que isso daqui é um polinômio de grau 2 na variável t eu estou querendo tratar o t como variável e os as e b como parâmetros. Então eu estou botando t aqui fora com uma variável elevada ao quadrado e esses caras aqui são parâmetros. Então agora quem é o termo de grau 1? eu tenho 2a1b1 mais 2a2b2 mais 2anbnt mais a1b1 mais a2b2 mais a2b2 mais a2b2 mais anbnt mais a1b1b2 ok? Agora qual é a coisa mais óbvia do mundo sobre Sf de t aqui? Ele é uma soma de um monte de quadrados então ele é sempre maior ou igual a 0 se ele é sempre maior ou igual a 0 o que a gente sabe? Que delta é menor ou igual a 0 né? Ele é um polinômio de grau 2 ele é um polinômio de grau 2 com coeficientes complicados tá? Mas e daí? Ainda é um polinômio de grau 2 eu ainda posso daqui dizer olha esse polinômio ele tem bom esse coeficiente aqui é positivo então a concavidade tá pra cima então ele tem um gráfico que ou é assim ou na pior das hipóteses assim tá? então delta é menor ou igual a 0 sendo que igual a 0 é um caso super especial né? Mas quem é exatamente delta? né? Delta a gente em geral escreve B2 menos 4AC né? só que tem que ter cuidado que esse B não são esses Bzinhos esse A não são aqueles Azinhos na verdade o A bom um pouco confusamente aqui né? o A é isso o B é isso e o C é isso então o que que a gente aprendeu? a gente aprendeu que B é o quadrado ou seja, isso aqui é o quadrado aquele 2 chato ali eu vou tirar eu tenho 4 A1B1 mais A2B2 mais ANBN tudo isso ao quadrado menos 4 AC 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 isso aqui é o que? é menor ou igual a 0 agora vocês veem o milagre de uma ideia esperta tirada do bolso tá? porque a ideia de olhar pra essa F daqui é uma ideia que você não ia ter instantaneamente assim é de olhar pra cá e dizer haha a grande ideia é olhar pra essa F tá? isso é uma grande sacada olhar pra essa F mas aí no que você olha o problema desaparece né? porque isso daqui é exatamente aquilo né? a menos desse fator 4 aí que resolveu aparecer gratuitamente a menos desse cara passar pro outro lado o que que é isso? eu posso dizer que tá na hora de acabar? ou é um acidente? bom, vou continuar vocês estão me enxergando né? então isso é exatamente a desigualdade de Cuxi tá? então eu acho que esse exemplo aqui esses dois exemplos da média aritmética geométrica e da desigualdade de Cuxi pros quais eu dei pra média aritmética geométrica eu dei duas demonstrações completamente diferentes bom, bastante diferentes tá? e esse agora da desigualdade de Cuxi tem uma outra demonstração ainda completamente diferente das outras eu acho que eles estão ilustrando que tem muito jeito de você tentar provar desigualdade tá? então vamos terminar aqui e aliás a gente também ilustrou que matemática é uma coisa só né? porque apareceu lei dos cossenos aqui no meio da história que você talvez não esperasse né? o que que isso tem a ver? é uma desigualdade que é puramente um polinômio ali que deu um cosseno né? não, mas tem tem um cosseno então eu acho que eu vou terminar talvez não fazendo tudo que talvez fosse seja muito trabalhoso mas pelo menos encaminhando esse problema da IMO aqui de provar essa desigualdade obrigado e um truque aqui é dizer que olha tem duas coisas aqui desse problema que são distrações das quais a gente quer se livrar um essa condição de que ABC são os comprimentos de um lado de um triângulo isso é um jeito de dizer que eles tem que satisfazer a desigualdade triangular ou melhor todas as desigualdades triangulares possíveis ali né? eles são positivos e o C é menor ou igual que a soma de A mais B o B é menor ou igual que a soma A mais C e o A é menor ou igual que a soma B mais C e segunda distração é que tem essas expressões meio chatinhas do lado de cá tá? que são A mais B menos C B mais C menos A C blá 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 essas outras coisas todas aí a gente também gostaria de se livrar disso né? isso é meio chato tá? então uma coisa que a gente pode pensar é dar nomes chamar esses três caras aqui serem as novas variáveis do problema chamar esses três caras aqui numa ordem qualquer aqui de por exemplo X X Y Y Z Z tá? porque agora o que eu estou dizendo? eu estou dizendo só que X Y Z tem que ser positivos então as desigualdades triangulares ficaram coisas mais fáceis tá? talvez você prefira pensar geometricamente afinal de contas existe um triângulo ali né? olha pro teu triângulo e desenha dentro dele o círculo inscrito aqui que eu não estou sendo muito bem sucedido aqui em desenhar um círculo inscrito mas vocês imaginem que isso seja um círculo inscrito ao triângulo tá? e agora a gente tem esses digamos que os lados fossem aqui A A B C apareceram aqueles pedacinhos ali que eu vou chamar possivelmente de U esse U é igual a esse U né? porque são dois segmentos tangentes ao mesmo círculo ali aquele tranglinho ali é isósceles esse tranglinho aqui assim né? pum 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 VV e WW e agora quem são U, V e W né? bom eu tenho por exemplo que dois U bom eu tenho algumas observações que eu posso fazer aqui né? eu tenho que U mais V é C eu tenho que U mais W é B e eu tenho que V mais W é A então quem é U mais V mais W isso aqui é o semiperímetro P né? que é A mais B mais C sobre 2 tá? então quem são o V e W né? U por exemplo ele pode ser escrito como P menos o o A o V é P menos B e o W é P menos C expressões que a gente vê aparecerem várias vezes né? por exemplo naquela naquela raiz quadrada da fórmula de Heron né? que calculou a fórmula do triângulo mas talvez seja bom escrever isso aqui assim também A mais B mais C sobre 2 menos A então isso é B mais C menos A sobre 2 isso é A mais C menos B sobre 2 e isso é A mais B menos C sobre 2 então U V e W são praticamente a mesma coisa que XYZ só tem um fator 2 aí então quer você prefira pensar geometricamente quer você prefira pensar algebricamente é interessante fazer essa mudança de variáveis eu tenho produto XYZ e isso deveria ser menor igual que o que quem é A hein? A é V mais W o melhor V e W são X sobre 2 Y sobre 2 então isso aqui é quero quero provar isso tá então agora eu expando eu passo esse 8 pra pra cá agora 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 eu faço esse grande produto tem x ao quadrado que aparece aqui y ao quadrado aparece aqui z ao quadrado aparece aqui e tem termos não o que que eu estou dizendo totalmente errado são tudo de grau 3 aqui não tem x ao quadrado tem x ao quadrado vezes y mais x ao quadrado vezes z mais y ao quadrado vezes x mais y ao quadrado vezes z mais z ao quadrado x mais z ao quadrado y mais 2 x y z tá então eu quero provar essa coisa complicada aí então eu eu arrumo né isso aqui deveria ser maior igual que 6 x y z e agora o que que é isso isso é a desigualdade da média aritmética e média geométrica tá disfarçada talvez muito ligeiramente porque passa esse 6 pra cá tá agora isso aqui é a média aritmética desses 6 números que eu não vou repetir mas quem é a média geométrica deles quem é o produto deles todos no produto deles todos vai aparecer x ao quadrado x à quarta x à quinta x à sexta e e são a sexta e a sexta também então isso aqui é a média geométrica dos mesmos números tá então vocês veem esse problema aqui para termos de imã um problema relativamente fácil bastante fácil eu diria o que que você tem que fazer você tem que fazer essa mudança de variáveis e aí vira média aritmética geométrica oi naquela equação x y e 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 não tem certeza como que você tá vendo isso x mais y sobre 2 é maior ou igual que raiz x e e e então você usando o segundo segundo geométrico e o terceiro vai dar aqui a raiz tá certo tem razão você usa se usa três vezes é um outro jeito de fazer tá certo então outra solução você tira aqui x mais y sobre 2 é maior ou igual que raiz de x y x mais z sobre 2 é maior ou igual que raiz de x e y mais z sobre 2 é maior ou igual que raiz de y z multiplica isso tudo e aí você tem exatamente que aqui vai aparecer vai aparecer raiz x com raiz de x então vai aparecer x y z tá bom então é a média aritmética e o geométrico de novo vista de um outro jeito e aí eu acho que a questão de opinião o que é mais fácil acho que a tua solução é mais curta mas ela envolveu você aqui usar ter a ideia de usar média aritmética de um ah sei lá duas uma variação aqui no fundo não é não é muito diferente nos dois casos você está usando a mesma técnica só que uma um pouquinho mais cedo outra um pouquinho mais tarde tá bom então gente prazer boa próxima aula pra vocês e até daqui a 15 dias tá e lembrem de